Baixe agora mesmo, Rádio XYZ. XYZ, primeiro lugar na web. Rádio XYZ. Fala aí meus amigos, meus queridos, minhas queridas e meus queridos, muito bom estar aqui com vocês. Eu tô falando de Bauru, São Paulo, diretamente aí pra vocês aí do Brasil todo, muito bacana. Hoje, excepcionalmente, nós não teremos o nosso líder máximo, Ricardo Melo, aqui conosco, tá? Mas foi por uma boa causa, ele vai acompanhar a MAMIS e um compromisso muito importante que eles têm aí. E claro, eu estou aqui pra fazer esse vídeo hoje e vai ser um programa muito bacana, porque nós... De como você ganhar dinheiro com infoprodutos, beleza? Então, assim, quem que já pensou em ser afiliado, né? Quem já pensou em ser produtor como eu sou, como o Ricardo é, né? Da XYZ, tá? Então, a gente ganha bastante dinheirinho com isso e eu quero falar um pouco pra vocês sobre esse assunto. Eu tô aqui em casa, tô totalmente home office, tá? Ali atrás, ali vocês estão vendo minhas telas, porque eu também pinto, né? Comecei a pintar agora esses dias, mas vamos lá. Esse é o programa Plano de Negócios e agora nós vamos falar sobre como ganhar dinheiro com infoprodutos, beleza? Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que você, por favor, deixa o like pra quem tá assistindo no YouTube, compartilha com quem você acha que é bacana ouvir sobre esse assunto, né? Também curtam a página da rádio XYZ, que pra mim é a melhor rádio do Brasil, com certeza. Pra quem gosta do sertanejão, bacana, certo? Essa é a rádio, hein? E ainda toca muito as outras coisas legais. Bom, eu queria saber a minha amiga e suporte, o nosso grande suporte aí, Gabi. Por favor, Gabi, manda pra mim aí as perguntas que houveram, que tiveram aí no programa passado, certo? Que eu tô esperando aqui pra ler essas perguntas. Se você tiver alguma pergunta relacionada a esse tema, que é infoprodutos, por favor, manda também. Outra coisa que o meu Big Boss pediu pra falar é que todo mundo tá mandando as mensagens e tal, mas não tá colocando o WhatsApp, certo? Então, por exemplo, eu prometi da gente fazer um webinar explicando pra muita gente aí como criar a sua empresa, como vender mais o seu negócio e tal, e esse webinar não aconteceu porque a gente não conseguiu entrar em contato com os nossos ouvintes, porque eles não mandaram o WhatsApp. Poxa, gente, não faça isso, tá? Gabi, tô esperando aqui a nossa linda Gabi do suporte pra mandar as mensagens aqui pra nós. Beleza? Então, vamos lá. O que é infoproduto? Pra quem não sabe o que é. O que é infoproduto? São produtos que são digitalizados. Produtos digitalizados. Então, por exemplo, eu tenho meu e-book, tá? E outra coisa, você que tá me ouvindo aí, você vai entender tudo, fica tranquilo. Mas você que tá me vendo, eu vou mostrar muita coisa legal pra vocês aqui, começando a mostrar aqui agora, vou mostrar meu Instagram, ok? Porque lá no meu Instagram, certo? Calma que eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu não compartilhei ainda, mas eu vou compartilhar. Calma lá. Eu vou mostrar pra vocês que lá no meu Instagram, você tem como comprar o meu e-book. Então, por que que é o e-book, né? E é de eletrônico, o que é de livro. Então, eu vou mostrar lá. Esse é o meu Instagram. Por favor, me sigam lá. Eu falo sempre sobre negócios, tá? Hoje eu me considero um estrategista digital, né? Um digital strategist. Então, eu me considero um estrategista digital, beleza? E aí, ó, você vai aqui, ó, e-book sobre vender mais e melhor. E clica aqui no Linktree, certo? O nosso aqui. E aqui, meus queridos. Aqui, ó, pra quem não conhece o Linktree, é um lugar onde você coloca todos os seus links, tá? Você coloca todos os seus links. Por exemplo, aqui tem o meu site, o site das duas empresas que eu tenho. Tem o Instagram, tem o LinkedIn, né? E tem o e-book. O meu e-book, olha aqui, ó. Aprenda a negociar bem e vender mais e melhor. Quanto que ele tá? Vinte e nove e noventa. Se eu clicar aqui, ele vai me mandar... Tcharam! Ele vai me mandar pra página de vendas, já imediatamente, tá? Então, essa é a página de vendas. É o link de pagamento, na verdade. Não é página de venda, José. Pelo amor de Deus. Isso aqui é o link de pagamento. Então, você tem sete dias de garantia. Você pode comprar aí no boleto, no Pix, no cartão. Tudo quanto é jeito. Aí, você vem aqui pra pagar agora, certo? E você vai ter acesso ao meu e-book, certo? Então, olha o tanto que é bacana, gente. Eu tenho aqui no meu Instagram, certo? O link tree do meu e-book. E toda hora eu venho do e-book, meu Deus do céu. Então, é bom demais. Certo? Então, isso é um infoproduto. Beleza? Daqui a pouco eu vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho do meu e-book pra vocês. Tá? Beleza. Então, infoproduto. Vamos ver se chegou aqui alguma mensagem. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Mas a Gabi tá providenciando aí mandar pra nós as mensagens do programa passado. Então, e-book é uma forma de infoprodutos. Certo? E-book é uma forma de infoprodutos. Outra forma de infoproduto é você criar um produto, tá? Você cria um produto. Por exemplo, o que você sabe fazer? Fala aí pra mim. Fala nos comentários aí, por favor. Meus queridos e minhas queridas. Eu, por exemplo, adoro falar sobre negócios. Então, os meus... Todos os meus produtos vão ser sobre negócios, tá? Eu tô fazendo um produto agora. Esse produto vai ser sobre auxiliar administrativo. Então, é uma área minha. É uma área que eu formei. Eu estudei bastante. Vocês já sabem. Então, agora eu posso fazer esses cursos, né? Criar esses cursos, tá? Falando sobre negócios. E você acha que vende ou não vende? Vende muito. Certo? Esses cursos, eles são... Vendem demais mesmo. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Alguma coisinha pra vocês. Vamos aqui. Pera aí. Pera aí. Vamos ver se dá pra mostrar, né? Vamos ver. Pera aí. Só um minuto. Eu vou ter que... Eu vou mostrar. Vou abrir o jogo pra vocês, gente. Não adianta. Certo? Ó, por exemplo. Eu vou compartilhar a tela aqui. Certo? Vou mostrar rapidinho, tá? Então, olha aí, ó. Vou compartilhar a tela. Certo? E vou mudar. E vocês vão ver quanto é que eu ganhei nos últimos três dias. Beleza? Vamos lá. Compartilhando a tela agora. Agora, não vou demorar, tá? Então, pega aí essa vibe. Olha lá. Mudei pra cá. Olha aí, ó. 6.459 reais. Ai, meu Deus do céu. Eu ganhei muito. Bom demais, né, gente? Então, isso aí pra vocês verem. E tem outras páginas minhas, né? Tem essa aí, a da Up Doctors. Tem outra também, que é da Suma Tráfego, né? Que é essa empresa minha. E tem a minha página também. Que eu comecei agora a colocar os meus e-books lá, mas já começou a ter vendas. Tá? Então, e-book, gente, ou qualquer outro tipo de produto que você venda na internet, é um infoproduto. Beleza? Até aí tá tudo certo? Tá. Gil, como que eu faço pra ganhar dinheiro com infoproduto? Bom, primeiro, eu quero conceituar por que que é importante você tentar vender na internet. Tá? Beleza. Lembrando que você precisa ter uma segunda renda, você acharia bacana ter uma segunda renda, imagina só, você sentado num café, tomando um café e olha no seu celular e a mensagem que chega é que você acabou de vender o infoproduto seu. Isso acontece comigo, tá? Deixa eu ver se chegou alguma venda aqui agora. Eu já mostro pra vocês agora. Nesse momento. Deixa eu ver se chegou. Certo? Deixa eu ver aqui. Que aí eu mostro agora. Certo? Não. Ó, aqui ó. Chegou. 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 Chegou aqui, ó. Vamos ver se dá pra vocês verem aí. Certo? Ó. Venda realizada. Ó. Vou fazer assim, ó. Venda realizada. Ó lá, ó. Sua comissão 717,35, se eu não me engano. Tá? Tá lá, ó. Certo? Venda realizada. Sua comissão 717,32. Certo? Quem me manda isso aqui é a Hotmart. A Hotmart Spiker. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Fica aí com a gente, ouvinte. Fica aí que eu tô mostrando pra vocês que quando eu comecei, não tinha nada, 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 sabe? Assim, eu comecei e não conseguia vender nada. Sabe? Aí as coisas foram acontecendo, não fui desistindo e tal, não sei o que. Porque hoje, meu amigo, hoje, toda hora, tá vendo? Eu não sabia se tinha entrado ou não, mas toda hora chega venda. Sabe? Isso é muito bacana. Certo? Então, deixa eu ver. Ó, aqui, ó. Vou mostrar, ó. Ó. Aqui, ó. Já tem mil. Ó lá, o Suma. Tá vendo? O Suma e Yang. Mil quatrocentos e trinta e quatro. Só de hoje. Só de hoje. Tá? Então, assim, você viu que aquela hora chegou setecentos e dezessete? Juntou com essa aqui e deu mil e quatrocentos. Então, agora, a gente já tá no qual nível que nós estamos. De vez em quando eu recebo mil por dia, setecentos por dia, dois mil, sabe? Então, tá nesse nível aí. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos agora aumentando todos os nossos produtos, né? Os nossos infoprodutos. Por quê? Eu quero passar a receber dez mil por dia, gente. É isso mesmo. Tem gente que recebe cinquenta mil por dia. Igual o Tiago Fintch, que eu não sei se vocês conhecem ou não. Então, ele recebe cinquenta mil por dia, certo? De infoprodutos. Então, esse papo aqui, certo? Amando, porque ele manda mesmo o nosso big boss, certo? Ricardo Melo. Amando dele, eu tive que falar sobre infoprodutos. Tem uns que mandam, outros obedecem. Ele é dono da bagaça toda, então não tem jeito. Eu tive que falar sobre infoprodutos. E estou aqui cumprindo o meu papel. Ok, caros ouvintes? Vamos ver se chegou alguma mensagem. Beleza. Teve uma aqui, ó. Giuseppe, vejo muita gente falando sobre infoprodutos. Mas o que é infoprodutos? Me explica, por gentileza, a Fernanda Costa de Maceió. Ô, linda Maceió. Fernanda, um abraço para você e para toda a sua família. Fernanda Costa de Maceió. Coloca o seu WhatsApp aqui, depois para a gente entrar em contato com o WhatsApp. Bom, eu já estou falando, né, Fernanda? Que infoproduto é todo aquele produto que você digitaliza ele. Então, exemplo, ó. Vou pegar um exemplo aqui, tá? Vamos lá. Calma que hoje tem muita coisa. Eu não vou só falar isso. Eu vou mostrar como você faz. Ô, Fernanda, vem comigo, você passa de ano, tá? Ó, nós temos esse produto aqui. É um produto físico, certo? Ó, produto físico, beleza? Eu pego nele e tal. Se eu pegar e digitalizar esse produto, esse livro aqui, e colocar ele nas redes sociais, certo? Ah, mas peraí. Aonde que eu vou colocar ele? Aí, vem comigo. Você vai colocar ele na Hotmart. Hotmart. Ou você vai colocar ele na Quify. Deixa eu abrir aqui. A Quify. Certo? Vamos lá. Anota aí, gente. Anota aí, por favor, para vocês saberem onde você vai colocar ele. Tá? Vou compartilhar minha tela aqui. Beleza? Fernandinha, essa é para você, hein? Estou respondendo a Fernanda lá de Maceió. Aqui, praticamente, o programa é para a Fernanda de Maceió. Você não mandou mensagem, eu tenho que fazer para quem manda. E a Fernandinha está na crista da onda. Fernandinha, olha aí, ó. Então, Quify, certo? Entra lá na Quify, vendo o seu curso online ou e-book. Tanto faz. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar... A melhor forma de você ganhar dinheiro é você fazer um e-book, tá? Porque o e-book, ele é fácil de fazer. Por exemplo, você quer ver um e-book, Fernanda, de Maceió, que dá dinheiro? Você faz um... Você faz um... Fernanda Costa de Maceió. Você faz um e-book, Fernanda, de emagrecer, por exemplo. Receitas para emagrecer. Qualquer um pode fazer, tá? Ou você fala sobre alguma coisa que você sabe, que você conhece. Beleza? Tá? Beleza. Então, Quify ou Hotmart. Beleza? Hotmart. Anota aí. Bom, outra pergunta aqui, gente. Nós estamos em Nordeste. Vai para o Paraná. Você afina? Do Nordeste para o Paraná. Vou falar com o Fabrício Teixeira, do Paraná. Fabrício, grande abraço aí para você. Muito bom você estar aqui. Obrigado pela audiência. Gente, toda quarta-feira, 2h30 da tarde, a gente só fala de negócios aqui. E quem dá a voz ao programa são vocês, meus queridos ouvintes do Brasil todo. Beleza. Fabrício Teixeira perguntou o seguinte. Quais são as vantagens dos infoprodutos? Compensa investir? Compensa demais. Vou falar desde o início, tá? Então, vamos lá. Você fez um infoproduto, um e-book, certo? É, escreveu esse e-book direitinho, no mínimo 30 páginas. No mínimo 30 páginas, tá? Você escreveu lá, demora, demora a escrever. Você escreveu lá o e-book direitinho. Depois, o que você vai fazer? Você vai jogar esse e-book num PDF, certo? Todo em PDF. Beleza. Jogou em PDF, fez uma capa bacana para esse infoproduto, e jogou no PDF. Bacana. Tá, vamos continuar. Depois que você fez o PDF, aí você precisa colocar ele dentro de uma plataforma, certo? Colocou ele dentro da Hotmart, colocou dentro da Eduz também, colocou ele dentro da Qify, aí ele vai te gerar um link, depois que você coloca, você vai falar sobre o produto, você vai falar sobre a... Vai colocar a capinha dele lá, vai colocar o valor, e-book não pode ser muito caro, tá? É de zero a cem reais. Eu coloquei o meu de 29, tá? Então, você vai colocar lá. Beleza. Depois que você colocou esse produto lá, você vai mandar esse link, vai ter um linkzinho, que a gente chama de check out. Check out. Beleza? Então, é o link de pagamento, certo? Ah, Gil, beleza. Eu já tenho o meu e-book, já tenho o meu infoproduto, já cadastrei na plataforma, já sou lá um produtor, já tenho o meu link de check out. Beleza. Tem um link de check out. Ótimo. O que eu vou fazer depois disso, Gil? O que eu faço? Agora, você vai pegar esse link e vai mandar para todas as pessoas que você conhece e vai pedir para ela mandar para cinco amigos. Cada um vai mandar para cinco amigos. Certo? E você pode criar também uma página de vendas. Certo? Eu vou mostrar para vocês aqui o que é uma página de vendas. respondendo ainda a pergunta do Fabrício Teixeira, meu grande amigo Fabrício, lá do Paraná. Certo? Compensa sim, Fabrício. Tá? Compensa muito você investir no infoproduto. Eu estou compartilhando a minha tela, vou entrar no site aqui agora, certo? nos meus sites, né? E vou mostrar para vocês um site que eu estou fazendo, né? Que já está pronto, na verdade, né? Esse site aqui sobre um infoproduto também nosso, tá? Nesse infoproduto, eu tenho participação nele. Então, eu estou abrindo aqui para quem está me vendo aí. Certo? Vamos lá, vamos lá. Demorando a abrir, não sei o que foi. Certo? Beleza. Está abrindo aqui. Beleza. E nós vamos ver o site agora. Então, esse site, como é que ele chama? Ele chama Viver de Reparos. Viver de Reparos. É uma pessoa aí de Minas Gerais. Inclusive, daqui a pouco nós vamos falar com a Pâmela lá de Montes Claros. Conheço muito Montes Claros lá de Minas Gerais. Então, segura aí, Pâmela. Ó, esse site aqui, está vendo? Ele é um site que fala aqui, ó, para depender, para de depender dos outros e de trabalhar de carteira assinada e ganhar pouco. Vem comigo. Certo? Sua independência chegou apenas por R$199. E aí, ele explica à pessoa como que ela vai ganhar dinheiro fazendo reparos. Certo? Vivendo de reparos. Tá bom? Então, essa é uma... É um infoproduto nosso. Tá? Deixa eu voltar aqui. Certo? Eu já... Então, por que que eu mostrei para vocês essa página? Porque quando você criou o infoproduto, você já sabe o que que é infoproduto. Você criou o seu e-book, foi lá na Hotmart ou na QI-FI, fez o... Colocou o produto lá dentro, né? Colocou o produto lá dentro, colocou tudo que o produto faz, texto, capa, tudinho. Aí, você pegou um link chamado de Checkout. Checkout. Que é o link de pagamento. E aí, o que que você vai fazer? Você vai colocar esse link de pagamento naqueles botõezinhos verdes que de WhatsApp. Tipo assim, você faz uma página de vendas, né? Faz uma página bonita falando sobre o seu e-book. Certo? E você quer adquirir esse e-book? Clique aqui. E aí, a pessoa vai clicar no botãozinho lá, verde, e vai levar... Ela vai direto para a página do Checkout. Beleza? Tranquilo. Até aí, tudo bem. Tranquilo. Deixa eu beber uma água aqui. Espera aí. Ótimo. Vamos lá. Beleza. Depois que você fez isso, você lembra que eu falei para vocês que vai mandar o link para muita gente, só que você conhece poucas pessoas. Vamos colocar que você conhece duzentas pessoas. Dessas duzentas, às vezes, duas vão comprar. Então, não vai mudar a sua vida duas pessoas comprando. O que você tem que fazer? Você tem que fazer uma página que a gente chama de página de vendas. Certo? colocar o link lá e aí você vai jogando um tráfegozinho, vai jogando dinheiro em cima dessa página para ela ir para o Brasil todo. Aí é que o negócio fica bacana. Aí é que toda hora você vai entrando e ganhando dinheiro. Certo? Então, eu conceituei um pouquinho aí. Tá? Bom, vamos lá. A Pamela de Montes Claros. Um beijo para Montes Claros, Minas Gerais. Minas Gerais, né? Why so? Minas Gerais está perguntando o seguinte. É necessário ter um blog para ganhar dinheiro na internet? Sim. Sim. Ou você tem um blog que tem lá o seu produto lá dentro ou você tem uma página de vendas. Qual que é a diferença do blog, Pamela, e da página de vendas? A página de vendas ela é uma página estática, pronta. Ela não vai sofrer alterações. Beleza? Ela vai estar lá falando sobre... Vocês querem que eu mande um script de página de vendas? Aí você vai ter que mandar o seu WhatsApp que eu mando para vocês o script. Porque se eu não tiver o WhatsApp, não tem como eu mandar. eu mando um script de página de vendas para vocês porque vai lá direitinho como que você tem que montar uma página de vendas. Eu posso fazer isso. Mas, tem duas coisas que você tem que fazer. Me seguir lá no Instagram, ok? gilsep, gilsep, g-i-u-s-e-p-p, ponto, business, buzinas, Business B-U-S-I-N-E-S-S, beleza? B-U-S-I-N-E-S-S, giuseppe.business, e aí eu mando para você esse script de como montar uma página de vendas. Beleza. Qual que é a diferença da página de vendas para o blog, explicando aqui para a Pâmela de Minas Gerais de Montes Claros. O blog, Pâmela, como você já deve saber, é uma página onde você vai estar alimentando essa página direto com informações de muita relevância. Por que de muita relevância? Para que a sua audiência tenha interesse em ler todas as vezes que você posta, certo? Então, o blog, ele tem que ter uma certa recorrência, tá, gente? Ele tem que ter uma certa recorrência, tem que alimentar esse blog diferente da página de vendas. A página de vendas, ela tá lá, todas as informações estão lá, certo? É um pouco da história do autor, é um pouco sobre o produto, tá lá também alguns depoimentos, né? Tudo isso. Então, a página de vendas, você não vai modificar ela. Ela tem os links de pagamento, os links de checkout, né? Que você vai clicar e a pessoa vai ser direcionada para onde ela vai pagar, com pix, com boleto, com cartão, né? Não interessa, certo? E o blog é um lugar onde você vai movimentar sempre. Ah, mas lá dentro do blog, eu posso ter ou devo ter o link de vendas do meu infoproduto? Sim. Você pode ter sim. Inclusive, você não precisa ter uma página de venda, você pode ter só o blog, certo? E lá você vende e informa as pessoas, tá bom? Então, é isso. Por enquanto, essas são as perguntas. Gente, olha só. Pera aí, vamos parar aqui, porque o negócio tá começando a ficar emocionante. Veja bem, meus queridos e minhas queridas. Olha só. Primeiro, nós falamos com a Fernanda Costa de Maceió. Depois, com o Fabrício Teixeira do Paraná. Aí, veio a rainha das rainhas de Minas Gerais, Pâmela de Montes Claros. E agora, o nosso querido, nosso querido Sávio Silva, de Niterói. Niterói é Rio de Janeiro. Pera aí, produção. Colocaram Niterói e São Paulo. Eu acho que é Rio de Janeiro, certo? Beleza? Então, quanto tempo demora pra ganhar dinheiro na internet? É perguntinha difícil, hein, Sávio? É perguntinha difícil. É o seguinte. O dinheiro... Vou explicar isso aí. Eu já venho trabalhando com infoprodutos há alguns anos, certo? Agora que eu consigo viver e muito bem com infoprodutos. Mas, assim, quanto tempo demora você ganhar dinheiro? Então, vamos lá, gente. Você quer... Eu vou fazer uma forma aqui, Sávio, que eu vou explicar uma forma demorada pra você ganhar dinheiro e vou explicar uma forma rápida pra você ganhar dinheiro. Então, anotem aí, por favor. Você quer ver uma forma devagar pra você ganhar dinheiro? É fazer o que eu falei pra você fazer. Você vai fazer um e-book. Beleza. Se fez esse e-book, você vai colocar ele na Hotmart, ou na Cuify, ou na Eduz. Vai fazer o link de checkout, pra você ter aquele linkzinho pra colocar na sua página, né? Lá no botãozinho onde a pessoa vai comprar. E aí você vai fazer uma página de vendas, certo? E depois você vai jogar dinheiro nessa página de vendas pra que ela vá pro Brasil todo. E isso é anúncio pago, tráfego. Beleza. Essa é uma forma mais lenta de você ganhar. Por quê? Porque quem vai fazer a página de vendas se você não tem dinheiro pra pagar alguém pra fazer? Você. Quanto tempo você vai demorar pra aprender a fazer uma página de vendas? Quanto tempo você vai demorar pra entender todo o processo? Certo? Então, essa é uma questão. Tá? Essa é uma questão. Beleza. Agora eu vou te falar a forma rápida. Anotem aí que eu vou te falar a forma rápida. Você quer ver uma forma rápida? Pega uma pessoa, um professor, certo? Uma pessoa que não acredita no digital, principalmente essa pessoa. E fala pra ela assim, Professor, o senhor tem algum livro escrito? Ah, eu tenho. Ou, sei lá, um escritor, um advogado, um médico, sabe, que gosta de escrever. Você já escreveu algum livro? Não, eu já. Ou se não, eu tenho um livro. Beleza. Vamos digitalizar esse livro? Vamos escrever esse livro em tal lugar? Pode ser no Canva, certo? Que lá você escreve, você faz o e-book todinho ali. Beleza. Essa pessoa topa. Então, você vai digitalizar o produto que ela já tem. Principalmente se ela já tiver um produto. Peguem, façam parceria com pessoas que já têm o produto. Tá? Mas tem o produto físico. Ele vai ter esse aqui, ó. Esse produto físico. Ele não vai ter o produto digitalizado. Beleza. E aí, depois, o que você vai fazer? Você vai pegar um designer. Todo mundo conhece um designer, gente. Certo? Às vezes tem um primo que é designer. Alguém. Você vai falar para ele assim, amigo. É o seguinte, designer. Você entra comigo num projeto aí. Eu estou querendo fazer um e-book. E eu quero que você seja o meu parceiro. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai dar um percentual. Para quem escreveu o livro, pode ser 25%. Você vai fazer a página de vendas com esse designer. E vai dar 10% para ele de tudo que você faturar. 10%. Então, até aí deu 35%. Ou seja, 75% é seu ainda. E aí você pega mais 25%, por exemplo. Certo? E você vai dar para uma pessoa que sabe fazer todos esses trâmites. Ele já sabe o que é Hotmart. Ele já sabe como cadastrar esse produto e tal. E ele vai ficar cuidando da parte de vendas lá. Tem que ser uma pessoa que você confia. Né? E aí você vai ficar com 50%. Vai ter um produto com esses parceiros. O produto vai estar pronto na sua mão. E aí você faz com essa página de vendas. Porque esse designer, ele vai fazer a página de vendas. Certo? Aí o que você faz? Vende tudo que você tem seu que você não usa. Olha lá em cima lá, gente. Ó, para quem está vendo o programa aqui na internet. Ó, lá em cima tem um skate meu. Eu ando com aquele skate. Tá? Eu ando de skate até hoje. Eu fui ficando mais velho. Meus skates foram aumentando. Mas eu ando de skate até hoje. Mas aquele skate lá, ele vale 500 reais. Certo? Então, o que eu faria se eu não tivesse dinheiro? Eu venderia o meu skate. No mercado livre, pegava 500 reais, 450 que seja. Eu já tenho a página de venda. Já tenho meu produto. Já tenho a pessoa que me ajuda a fechar todo esse esquema aí. Certo? E aí eu pego esses 500 reais e gero tráfego em cima da minha página. Certo? O que é tráfego de vendas? Gente, manda pergunta aqui para mim. Tá? Porque o negócio está bom. Já chegou mais uma aqui. Então, o que é tráfego? Tráfego é anúncio pago. Vou explicar o que é tráfego. Imagina tráfego de rua. Certo? Imagina que você tem uma loja e nessa rua passa 100 carros por dia. Se eu sou uma empresa de tráfego, certo? Na internet. Eu vou pegar o Instagram dessa loja. Que é um Instagram que passa poucos carros também. Poucas pessoas visitam essa loja no Instagram. E eu, com o tráfego, eu vou colocar muitas pessoas para visitarem essa loja. Tá bom? Então, isso é tráfego. Então, eu pego esses 500 reais e jogo de tráfego. Certo? Aí acontece um fenômeno. Porque quando você joga o tráfego para as pessoas que você acha que vão consumir esse e-book, as pessoas passam a comprar esse produto. Olha só o tanto que é bacana, gente. É muito legal isso. E eu vivo disso hoje. Sabe? E aí, você está... Enquanto eu estou conversando aqui com vocês, eu posso ter caído mais uma venda para mim. Então, você literalmente recebe sem trabalhar. Você tem aquele trabalho ali inicial, mas depois você passa a ter renda passiva. Renda sem trabalhar. A toda hora caindo dinheiro para a gente. Tá? Então, vamos lá. Agora chegou a pergunta, viu, gente? Então, Sávio Silva de Niterói, São Paulo ou Rio de Janeiro? Eu acho que é Rio de Janeiro. Mas vamos lá. Agora nós vamos para o centro do país, lá onde o poder acontece, na cidade de Brasília. Brasília, ok? Vamos falar com a Ana Clara, nossa princesa de Brasília. Grande beijo, Ana Clara. Tá? Vamos lá. Preciso entender do assunto. Vou falar... Preciso entender do assunto que vou falar no infoproduto? Ah, entendi a pergunta. Preciso entender do assunto que vou falar no infoproduto? Não. Você não precisa entender. É o seguinte. Vamos lá. Tem muita gente. Por exemplo, você lembra quando eu falei que aqui, Ana Clara, eu não sei se você está vendo o programa aí desde o início, mas eu falei que a Pamela lá de Montes Claras poderia fazer um e-book sobre receitas para emagrecer. Então, se você faz um e-book com receitas de frutas, por exemplo, para emagrecer, certo? Você não está mexendo com remédio, você não está mexendo com a medicina, você não está mexendo com nutrologia, você não está... Então, você é uma pessoa comum que fez um e-book falando o seguinte, olha, eu emagreci, por exemplo, com a base de uma dieta de abacaxi, por exemplo. Então, isso não é crime, certo? Então, isso não é crime. O bacana, gente, o bacana é você falar daquilo que é verdadeiro, daquilo que você sabe, daquilo, por exemplo, eu formei em administração, mas eu fiz um curso muito legal na França, certo? Lá em Paris, onde eu morei por um ano. Então, lá eu fiz um curso chamado Varejo Mundial, sobre o varejo no mundo, certo? Lojas de varejo. E aí, o que que acontece? Olha só. Poxa, eu tive a experiência de morar fora, eu tive a experiência de estudar numa das mais importantes universidades do mundo, que é a Université Sorbonne, tá? Onde presidentes da França já estudaram lá. Então, eu paguei o curso muito caro, mas eu fiquei lá nesse curso dois meses, tá? Então, eu tenho propriedade para falar, eu acho que eu tenho, né? Propriedade para falar sobre negócios. E eu falo sobre negócio. Então, Ana, se você sabe falar, sei lá, qualquer coisa que você goste, estude muito, certo? Você estudou, você sabe daquilo ali, você pode fazer um e-book. Gente, tem gente que está muito bem de vida com um e-book falando de, sei lá, de coisas banais, de como fazer o seu gato dormir. Acredite nisso. Nós temos um país, Ana, nós temos um país, Ana de Brasília, gigantesco. Então, são muitas milhares de pessoas nesse Brasil, milhões. São 200 milhões de habitantes. Então, tem gente para consumir tudo. Então, assim, a minha dica é que você faça um produto, um infoproduto, daquilo que você realmente conhece. Mas, se não tiver outro jeito, faça um e-book simples, em cima de pesquisa, certo? Que não dê problema com nenhum tipo de legislação, né? E é o seu início, é o seu começo. Ah, mas eu quero fazer um e-book mais top. Então, faça uma parceria com alguém que é especialista. Por exemplo, você pode fazer um e-book para quem, daqui a pouco nós vamos falar de produto mesmo, tá? Daqui a pouco nós vamos falar de curso online, beleza? De curso em vídeo, tá? Então, mas, por enquanto, nós estamos falando de e-book. Faça parceria, gente. Ah, mas, ô Gil, eu sou uma menina baixinha, eu não tenho carro, eu ando de ônibus. A pessoa olha para mim, ela não vê que eu sou uma pessoa de sucesso, que eu sou isso. Não existe isso, gente. Não existe isso. Se você chegar na humildade para a pessoa falar assim, ó, você é um cabeleireiro famoso, beleza. Você saberia escrever para mim ou falar para mim sobre como manter um cabelo loiro? Não, claro que eu saberia. E pega ali todas as dicas dele, escreve, coloca a foto dele na capa, sabe? Faz um negócio muito bacana com uma parceria com uma pessoa dessa. E aí, você faz essas parcerias que eu falei, certo? Eu comecei assim, gente. Eu comecei, eu não tinha dinheiro, eu comecei a fazer parceria com web designer, parceria com social media, que é a pessoa que cuida do Instagram. Parceria com o próprio gerador de conteúdo, né, que é o expert. A gente chama de expert, certo? A pessoa que vai falar, dá cara para o negócio, né? Eu fiz parceria com o nutricionista, foi meu primeiro produto, certo? Então, a Paula, né, um abraço, Paula. A Paula é nutricionista, fez o primeiro produto, eu fiz o primeiro produto com ela, sabe? E assim, foi dando certo, as coisas foram acontecendo, né? Então, você precisa fazer, o negócio não pode ficar esperando não, tá? Beleza? Bom, vamos lá. Uma pergunta aqui, lá da Glenda Machado, Goianápolis, Goiás. Ei, meu Goiás, hein? Glenda Machado, grande abraço. Um beijo para você aí, princesa. Como criar uma comunidade de pessoas interessadas no meu infoproduto? Cara, pô... Parabéns. Só pergunta massa. Só pergunta massa. Glenda, muito obrigado pela sua pergunta. De Goianápolis, é isso aí. Como criar uma comunidade de pessoas interessadas no meu infoproduto? Você pode criar uma comunidade no Facebook, certo? Cria lá uma página, um grupo, é grupo, né? Crie um grupo no Facebook. Não limita esse grupo a ser um grupo fechado. Deixa o grupo aberto. Joga mensagens legais lá. Vai em outros grupos, porque tem que ter bastante mensagem legal, né? Para quando a pessoa entrar no grupo, já ter imagens legais e tal. Coisas bacanas, né? Você pode colocar lá matérias relacionadas àquele assunto, certo? No grupo, você vai falar grupo de quem quer emagrecer e tal. É isso tudo. Então, você deixa o grupo aberto e você vai lá nos outros grupos que são correlacionados. Ou seja, grupos que as pessoas se interessam pelo produto que você quer vender. E fala assim, ó. Vai lá no outro grupo e fala assim, gente, eu fui no grupo ali. O grupo é pequeno ainda, mas é muito bacana as informações que tem lá. Então, se alguém quiser participar do grupo, ele é aberto. O link está aqui, certo? Aí você chama a sua família, chama todo mundo, para ter pelo menos umas 10 pessoas lá. E depois as pessoas vão entrando. E você vai alimentando isso e vai colocando as hashtags. Não esqueça. Você tem que colocar as hashtags. Então, toda vez que você for postar nesse grupo, que tem que ser aberto, para que as pessoas entrem, certo? Por enquanto, você não vai vender nada. Você só vai colocar a gente para dentro do grupo, certo? Gente interessada no seu assunto. Então, nós estamos falando aqui de emagrecimento ou de cabeleireiro. Nós vamos fazer esse grupo específico. Por exemplo, cabeleireiro. Grupo de como... Loiras. Grupo de loiras. Beleza. Você vai colocar só informação de como manter seu cabelo. Como fazer uma escova e não acabar com seu cabelo. Como fazer isso. Vai jogando informação lá dentro. Grupo aberto. Quando tiver lá 100 pessoas, 50, 100 pessoas, aí você joga o seu infoproduto lá dentro. Entendeu? Aí você vai começar a vender. Então, essa é uma das situações, tá, Glenda? Glenda Machado. Então, outra situação que você pode fazer também é criar um Close Friends no seu Instagram. Então, você vai limitar a certas pessoas lá no Close Friends e essas pessoas vão consumir tudo o que você colocar ali. Informação. Você vai jogando informação para dentro lá. Ah, mas eu vou cobrar ou não? Não. Por enquanto, você não cobra. Até dar muita gente. Quando você tiver lá 50 pessoas no seu Close Friends, aí você já pode falar, gente, é o seguinte, agora eu vou cobrar R$10,00 por mês de cada um de vocês. Certo? Então, R$10,00 vezes R$50,00 já é uma grana. Certo? E aí você passa a ter a monetização disso aí, né? Você já passa a ter seus R$500,00 lá. Tá bom? Então, espero ter respondido. Beleza. Vamos falar agora com a Roberta Dias de Ara e Osis, Maranhão. Cara, muito legal, viu? Ó, hoje nós já fomos de Maceió, depois fomos para Paraná, fomos para Minas Gerais, Niterói, Brasília, Goianápolis. E agora, Araoi, Ara e Osis Maranhão, a Roberta Dias. Grande beijo, Roberta Dias. Posso vender o meu contador? Como é que é? Posso vender o meu serviço de contador pela internet? Você é contadora? Claro que pode. Deve. Deve vender. Eu vou te dar várias dicas agora. Olha só. Vamos lá. Roberta Dias, contadora lá de Ara e Osis, Maranhão. Vamos lá. Você pode fazer um e-book de como diminuir, por exemplo, os seus impostos. Como pagar menos impostos para pequenas e microempresas. Você pode fazer um e-book dizendo que agora não existe mais Eireli. Certo? E tal. Então, você vai contar um pouco sobre as empresas. Você vai contar um pouco quais são os tipos de empresas que existem. Você pode fazer um vídeo. Vamos passar para o vídeo agora. Você pode gravar um vídeo, certo? Com várias aulas explicando como abrir uma empresa, por exemplo. Tá? Então, ah, mas como é que eu vou gravar o vídeo? Eu não tenho câmera. Celular, minha gente. Todo mundo tem celular. Celular tem filmagem. Você pega, filma do seu celular. Faz um roteiro, certo? Bacana, né? Ó, vocês vão usar um programa chamado StreamYard. Coloquem aí. StreamYard. Eu vou compartilhar aqui. Quem está assistindo? StreamYard. Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês verem esse programa. Aí, ah, mas eu não sei usar o programa. Vai no YouTube e coloca tutorial de como usar o StreamYard. O que é o StreamYard? Vou colocar aqui, ó. Vídeos. O StreamYard, ele é um programa onde eu gravo as minhas aulas. Ó, tem uma aula aqui, ó. De 18 minutos, ó. Vou deixar ela rodar só um pouquinho, ó. Para você ver. Fala aí, meus queridos e minhas queridas. Muito prazer. Estou falando com você aqui novamente. Está vendo? Vamos compartilhar nessa posição aí. Então, para quem não está vendo, aí eu estou compartilhando aqui a tela. Eu sei. Mas esse é o StreamYard. Onde você consegue fazer um slide, né? Bem bacana. E você fica na telinha lá embaixo. O Zoom também dá para fazer isso. Viu, Glenda? Não, é a Roberta. A Roberta Dias, tá? Então, você deve criar o seu infoproduto aí amanhã, certo? Ou hoje ainda. Você cria aí um infoproduto com vídeos, com 10 aulas. Cada aula, você vai ter a duração aí de 20 minutos. Pode ser, tá? Ou Roberta Dias. Certo? Cada aula, 20 minutos. Beleza? E aí, você vai fazer assim. Você faz o roteiro, certo? Faz o roteiro. Da primeira aula, você vai falar sobre o quê? Pá, 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 pá. Aí você grava aquele vídeo. Beleza? Segunda aula, você vai falar sobre o quê? Você grava aquele vídeo. Terceira aula. E assim vai. Certo? Depois, você faz aquilo que eu falei. Vai na Hotmart. Edita o vídeo, né? Vai na Hotmart. Coloca seu produto lá. Certo? E depois, você faz uma página de vendas dele. E joga tráfego em cima. Tá? Isso que eu te falei agora, chama-se Perpétuo. Infoproduto no Perpétuo. Certo? O que é isso? É ele fica lá sendo vendido eternamente. Tá? Beleza? Espero ter respondido a nossa querida Roberta Dias de Ará e Osis Maranhão. Certo? O terra boa de gente bacana. E de comida boa também. Adoro esse Maranhão. E quando eu vou aí, eu já acordo de manhã, procuro um carro da tia ali e já como uma galinhada, seis horas da manhã, que o povo faz lá é desse jeito. Então, vamos lá. Agora nós vamos para a Bahia, meu povo, para a Bahia, lá em Camamu, Bahia, falar com Ismael Santos. Hã? Esse Ismael, esse Ismael é top, meu patrão. Ismael, grande abraço aí para você, de Camamu, na Bahia. Beleza. Existem alguns infoprodutos mais vendidos? Opa! Opa, se existe, meu amigo. Nossa Senhora! Vou colocar aqui para você agora. os infoprodutos mais vendidos de 2020. Porque 21 não acabou, né? Então, vamos colocar os mais vendidos. Ó! É, produto não. Infoprodutos, Giuseppe. Eu falei infoprodutos. Espera aí, gente. Vamos lá. Como assim? Vamos lá. Os mais produtos, certo? Gente, tem muita gente ainda com o audiobook também, tá? Vendendo audiobook. Ó! Os produtos mais vendidos, beleza? Imagina qual que é o primeiro. É sobre ansiedade. Ansiedade. Você acredita? Os infoprodutos mais vendidos. Ansiedade. A pessoa... Por quê? Teve a pandemia aí e muita gente... É... Muita gente ficou ansiosa, né? Teve síndrome de pânico, sabe? Então, esse foi o produto mais vendido, tá? É... Um nicho bom para falar. Negócios. Tá? Nicho bom para falar aí é negócios. Beleza? Vamos lá para os outros... É... Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Tan, tan, tan. Vou colocar aqui. Ô, meu Deus. É aqui, ó. Pera aí, meu povo. Minhas povas. Pera aí que nós vamos falar aqui dos mais vendidos para vocês terem noção dos produtos... Dos infoprodutos mais vendidos, tá? Beleza? Vamos lá. Ó, o primeiro é ansiedade, certo? Eu vou até aqui na Hotmart, rapaz. Eu... Por que que eu tô... Né? Eu vou aqui na Hotmart e a Hotmart vai falar para nós. Certo? Vamos lá. Ansiedade foi o primeiro produto. Negócios é outro produto também que vende muito. Certo? É... Outro também. Receitas. Olha só. O livro vermelho do sexo. É o que mais vende. Certo? Curso de aquarela para crianças. Curso de Excel. Fibra fácil smart. Que é... Que é, na verdade... É... Unhas, né? Unhas. É... Que mais? Deixa eu ver aqui. Guia de adestramento canino. Certo? É... Curso de mulheres de propósito. Maquiagem definitiva. É... Receitas para secar a barriga. Certo? Que mais? Curso de bolos da vovó. 300 reais o curso de bolos da vovó. Você acredita? 300 reais. Mulher em forma. 223 reais. Como fazer para a mulher ficar em forma. Tá? É... É... Que mais? Curso de panetone. Que está chegando o Natal aí, né? Então, curso de panetone. Ou curso de... Como fazer chocolate. É... Para a Páscoa. Curso de ultra produtividade. Designer de sobrancelhas. Certo? Que mais? Vamos ver aqui. Estou respondendo o nosso amigo... O nosso amigo Ismael Santos. Beleza? Lá de Camamu. Ok? Super chá seca barriga. 5 reais. Vende muito. É... Que mais? Curso de direito. Tem muitos aqui também. É... Vendas e... Como é que é? Vendas o quê? Vendas hipnóticas. 30 reais. Certo? Panetone. Isso aqui nós já vimos. Certo? Então, assim... Deixa eu mostrar mais alguns aqui. Tem curso de tudo, gente. Você fala assim... Não. Esse não vai vender. É o que mais vende. Dieta low carb. Molde de biquíni. E-book. É... Liberte-se do vício da masturbação. Ê, meu Deus do céu. É... O que mais? Deixa eu ver aqui. E tudo... Tudo são os mais vendidos, tá, gente? É... Aula de etiqueta. Certo? Aula de etiqueta. Adestramento pra cães. Certo? É... Beleza. Livro ilustrado de Lina Posilex. Olha só, gente. Até que isso vende. Eu tô falando pra vocês que... Que você fala assim... Não, não é possível. Eu nunca ouvi falar disso aí. O Luiz não vai vender. Vende. Tá? É... Um e-book de geladinho gourmet. Vamos fazer geladinho. Um e-book de R$8,00 bomba. Sabe por quê, gente? Vamos lá. Olha só. É... Se você faz um e-book de... De... De R$8,00... De R$8,00... Vamos colocar mais aqui. Se você faz um produto de R$50,00... E dá R$50,00 pros afiliados... Quem quiser que eu fale no próximo programa mais sobre infoprodutos... Manda pra Gabi aí, por favor. Que eu falo... Eu vou continuar nesse assunto, tá? Na próxima quarta-feira. Beleza? Mas vamos lá. Se você faz um produto de R$50,00... Você tem que dar 50% em média pro afiliado que vende, né? Por quê? Porque... Olha só o tanto que é interessante. Você coloca o e-book pra vender na Hotmart... E vai aparecer meio mundo de vendedor lá querendo vender o seu produto. Isso é que é legal. Isso é que é bacana. Tá? E aí, se acontece isso... Dessa pessoa vender o seu e-book lá... Você paga pra ela uma comissão... Que geralmente é 50%. Ou seja... Você vai ganhar R$25,00. Se você tem um e-book de R$50,00... R$25,00 vai pra pessoa que vendeu pra você... E aí você não precisa correr atrás de vender... Tá? E R$25,00 fica pra você. Beleza? Se ficou R$25,00... Se você vender 100 e-books no mês... Você faz R$25,00, gente. Pelo amor de Deus, meu povo. Certo? Vamos vender. Vamos vender e-book. Vamos fazer infoproduto. Tá bom? Certo? Bom... Nós ficamos por aqui... Certo? Por favor, me sigam lá no meu Instagram... Certo? Giuseppe.business... B-U-S-I-N-E... S-S... B-U-S-I-N-E-S-S... Giuseppe.business... Business... Ok? Me seguem lá... Que eu vou achar muito bacana... E muito obrigado... Eu quero agradecer aqui... Todos vocês que me mandaram mensagem hoje... Fernanda Costa de Maceió... Fabrício Teixeira do Paraná... Pâmela de Montes Claros... Sávio Silva de Niterói... Ana Clara de Brasília... Glenda Machado de Goianápolis... Roberta Dias de Araioses... Maranhão... E o Ismael Santos de Camamu, Bahia... Meu beijo... Fiquem com Deus... E até o próximo programa... Se vocês gostaram... Pede aí a produção... Por favor... Para a gente continuar nesse assunto... Que quarta-feira eu volto... Beleza? Grande abraço... Fiquem com Deus... Amo vocês... Fui! Baixe o nosso aplicativo na Play Store... E leve a Rádio XYZ... Para todo lugar que você for... Baixe agora mesmo... Rádio XYZ... XYZ... Primeiro lugar...